Pesquisa do IBGE, Demografia das Empresas 2011, revela a redução no número de empresas ativas no Estado. Em contrapartida, empresas contrataram mais trabalhadores. A 36ª Expo Inter começa amanhã. Comunidade de Sagrada Família valoriza asfaltamento de acesso ao município. Boa tarde. Levantamento do IBGE, feito a partir das informações do Cadastro Central de Empresas de 2011, revelou que o Rio Grande do Sul possui quase 8% dos estabelecimentos de alto crescimento do país. Setores da construção civil, informática e comunicações explicam o aumento de postos de trabalho no Estado. Na indústria de transformação, ocorreu uma redução de 1.500 empresas, o que representa a queda de 2,7%. No entanto, foram contratadas mais 15 mil pessoas. E o Rio Grande do Sul tem 723 mil trabalhando nesse setor. Do ponto de vista social, a gente considera um indicador positivo justamente pelo aumento do número de pessoas contratadas, que tende a reduzir a taxa de desemprego no Estado. Uma pesquisa que analisa todos os registros administrativos e as suas variações ao longo do ano de 2011, com resultados para o final do ano, para todas as atividades da economia, setor da indústria, agricultura, pecuária, comércio e serviços. No comércio, 6,5% das empresas fecharam. São 200 mil nesse setor no Estado. Por outro lado, cresceu quase 3% o número de contratados, passando de 570 mil para 586 mil. Na área de serviços, a atividade de hotéis e restaurantes também diminuiu. Redução de 5,5%, restando 26 mil e 600 empresas. Mas foram contratados mais 5 mil e 700 trabalhadores. A gente constatou que no ano de 2011, os principais setores da economia gaúcha apresentaram um comportamento semelhante, qual seja o fechamento de várias empresas, concomitante a um aumento do número de pessoas ocupadas. O que é um indicador de que as empresas que permaneceram no setor durante esse ano, em média, elas aumentaram o seu tamanho em termos de contratações de pessoas. A preocupação com a qualidade do serviço público oferecido à sociedade e a valorização dos servidores que atuam nele são funções realizadas pela Escola de Governo Gaúcha, que integra a rede nacional. Clarissa se formou em administração em 2007 e o primeiro emprego foi na iniciativa privada. Passou no concurso público e no ano passado iniciou na carreira de analista na Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado. Logo que conheceu a Escola de Governo, aproveitou para retomar o que era um desejo adiado, fazer uma especialização. Qualificando o servidor público, com certeza vai impactar no atendimento aos usuários. A rede Escola de Governo do Rio Grande do Sul completa dois anos. Cerca de 13 mil servidores públicos gaúchos e agentes sociais já foram beneficiados em eventos de capacitação e cursos em 300 municípios. A rede é conveniada com 32 universidades que ofertam a qualificação aliando as necessidades da gestão de Estado às especialidades e características do corpo técnico acadêmico. É assim na Universidade de Cruz Alta. Qualificando os gestores, qualificando os trabalhadores públicos para que possam atuar com mais eficácia naquilo que diz respeito a levar direitos humanos no sentido de viver direitos humanos. Os cursos da Escola de Governo do Rio Grande do Sul são gratuitos para os servidores e incentivam uma visão de Estado. Nós queremos um servidor que não fique isolado dentro de uma sala, que ache que sua técnica não precisa ser debatida ou cotejada com a sociedade. Nós queremos um servidor habilitado tecnicamente, mas que seja capaz de entender que ele não está numa empresa privada, que ele não está numa cooperativa familiar, ele está num Estado público e democrático. Veja depois o intervalo. Expo Inter 2013 inicia neste sábado. Conscientizar a sociedade e fazer com que a população seja fiscal da lei que reserva vagas especiais nos estacionamentos. Estes são os objetivos da campanha Vaga Especial para Estacionar. Eu respeito. O projeto faz parte da Semana dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O flagrante do caminhão estacionado na vaga para pessoas com deficiência durante a descarga de mercadoria tem explicação para o motorista. É só descarregar de gelinho, não tem lugar para estacionar. É dois minutinhos e nem vou desligar o carro. Mas o que o senhor acha disso? De ter os locais separados? Não tem, não se acha. Se chega no centro para estacionar, não tem lugar para carga e descarga. Às vezes se obriga a parar em algum lugar que não tem, não tem de parar. Pois é mais comum do que parece as pessoas pensarem que não há problema em usar as vagas de estacionamento especiais. Essa é uma infração à lei, já que 2% dos espaços em locais públicos são exclusivos para pessoas com deficiência e outros 5% para idosos e gestantes. E as vagas estão bem identificadas. Mas mais do que isso, respeitar o estacionamento especial é entender a real convivência em sociedade. Além de cidadania, é o bom senso, é o respeito a essas pessoas que são desiguais e que nós precisamos, eu acho que desde pequenininho nas escolas, aprendermos a como lidar com esse problema. A conversa com os motoristas e a distribuição de adesivos querem buscar multiplicadores para essa mudança cultural. A campanha faz com que o cidadão comum se torne efetivamente um fiscal e mais do que isso, também seja um agente de transformação social. E que a única deficiência que a gente não deve tolerar é a deficiência moral das pessoas que não sabem respeitar o direito alheio. A malha rodoviária e a educação. O governo estadual pode ter o retorno da comunidade sobre medidas voltadas para estes setores nesta etapa da interiorização dos municípios de Sagrada Família e Jabuticaba. Uma pequena cidade de mais de 2.500 habitantes. Estamos em Sagrada Família, a 371 quilômetros de Porto Alegre. Aqui, até a locomoção é feita carreta. 95% da economia é baseada na agricultura familiar. E é esse o teu sustento? É esse o meu sustento. 75% dos habitantes moram no campo, como o Dona Eloide, de 75 anos, e seu Antônio, de 80. O remédio, quando precisamos, sempre tem. Melhorou, teve mais postos de saúde, melhorou o asfalto que foi feito, que é uma grande coisa para o município, né? Entre as melhorias da cidade está o revestimento da ERS 325. A pavimentação asfáltica do trevo que dá acesso à cidade de Sagrada Família vai se refletir na economia da cidade. Um crescimento de 15% a 20%, tanto na agricultura quanto na indústria. Isso a curto prazo. Empresas que não chegavam até o nosso município, né, para oferecer seus produtos, estão chegando hoje, né? Porque hoje, graças a Deus e ao trabalho, nós temos o nosso acesso que facilita muito isso. E a Secretaria SDR trouxe um programa muito importante para nós que deu um fortalecimento na produção leiteira, onde nós já fizemos 10 açutos de irrigação, vários deles já tem irrigação funcionando. E foi em Sagrada Família a primeira parada da Comitiva de Interiorização do Governo do Estado. O governador falou com os moradores e discursou sobre a importância da agricultura para o Rio Grande do Sul. Depois se deslocou para a cidade de Jaboticaba, onde visitou a escola Francisco Götler, instituição que passou por melhorias após o investimento do governo de 268 mil reais. Todo o telhado foi substituído, o forro e principalmente a parte elétrica, que era uma preocupação da nossa comunidade escolar devido à antiguidade da rede existente. Uma escola que tinha, quando nós chegamos ao governo, um pedido há mais de cinco anos de reforma da rede elétrica, apenas para ter uma ideia. Depois tinha outras modificações também, foram feitas que deixaram a escola muito qualificada. e eu estou muito contente aqui com o resultado do nosso trabalho e a recepção da comunidade escolar. Segundo o governador, desde o ano de 2011, 1.700 escolas já foram recuperadas. Como o Instituto Estadual de Educação Madre Tereza, localizado em Seberi, escola com mais de 800 alunos, em que foram investidos 290 mil reais em reformas. Na ocasião, também foram assinados convênios. São políticas com o objetivo da inclusão e do desenvolvimento econômico e social da família, da comunidade, do município e do país. Por isso é que estamos aqui com o programa de irrigação, com o programa de aquisição de alimentos, com o programa do leite gaúcho, que é um programa que qualifica produtores para aumentar a produção e qualificar o produto, o leite. A Expo Inter 2013 começa neste sábado e vai até o dia 1º de setembro. Mais de 3 mil animais já chegaram para o evento. O público é estimado em meio milhão de pessoas e a expectativa de comercialização supera 2 bilhões e meio de reais. A repórter Simone Feultz está no Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio e nos traz mais informações. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É isso. A maior parte dos animais já está instalada aqui no Parque de Exposições. As primeiras competições já iniciam e quem chegou também foi a chuva. Não é secretário da Agricultura, Luiz Fernando Mainardi, que vem até aqui na casa da TVE. A expectativa para o início de mais uma Expo Inter no Estado. Boa tarde. Boa tarde. Prazer. A Expo Inter começa bem. Começa com chuva. O produtor sempre quer chuva. É evidente que, como o velho ditado diz, tudo que é demais faz mal. Uma chuvinha sempre é boa. E todas as Expo Inter têm chuva. Então, nós estamos começando com chuva, depois o tempo vai afirmar, depois vai ficar um pouquinho quente. Mas o bom mesmo é o que acontece aqui dentro, sob o ponto de vista do que o produtor traz, através dos nossos expositores, aquilo que ele desenvolve lá fora neste último ano, desenvolveu neste último ano, o que as empresas, as indústrias desenvolveram. E aqui estão expondo o produtor que vem para conhecer as inovações, aquilo que pode ajudar ele a modernizar a sua propriedade. E também é um momento importante para as pessoas das cidades, para o público urbano vir aqui, reencontrar o seu passado, mostrar para os seus filhos a beleza que vem do campo, que está no campo. E é um espaço privilegiado para os debates sobre o momento atual, sobre o futuro da agricultura, da pecuária, do agronegócio como um todo. Secretário, nesse sentido, as pessoas vêm para cá, e principalmente as ligadas ao agronegócio, para discutir aquilo que é o momento da nossa agricultura. O que a gente pode pensar em relação às safras, à questão de equipamentos, as questões que vão ser, digamos assim, vitrine na Expoinha? Os debates que acontecem na Expoinha, eles sempre são muito ricos, do ponto de vista do produtor levar para a propriedade, não apenas as novas tecnologias, não apenas a compreensão de que é possível investir, por exemplo, em genética. Mas, acima de tudo, o produtor percebe, ao participar de encontros, de debates, de visitar estandes e receber informações, de que ele pode melhorar o manejo interno na sua propriedade. O produtor, ao participar de uma Expo Inter, ele volta sabendo que tem muito espaço ainda, se não horizontalmente, mas verticalmente, para produzir mais e obter mais renda. Seja do ponto de vista da produção animal, da produção de grãos, tudo é possível no sentido de ampliar a produção, desde que as novas técnicas, as novas orientações, ele perceba que pode levar, pode empregar na sua propriedade, e com isso, ele ter cada vez mais renda no campo. Secretário, muito obrigada. É mais uma vez a Festa da Agropecuária Gaúcha, sendo aberta aqui em Esteio. Simone Feltz, para o Jornal da TVE. Obrigado, Simone. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde, no TVE Notícias, e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e 30. Até lá. Legenda Adriana Zanotto